Música E aí, Jocobista, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 Cuscos e galera E hoje, família, vamos ver 5 craques brasileiros que devem jogar na Europa no ano que vem E tem jogador da seleção brasileira, tem promessa, vamos ver, vamos ver, família, quem são E o primeiro jogador que deve deixar o futebol brasileiro para jogar na Europa é Pedrinho do Corinthians Segundo informações do Globo Esporte, o menino já teria escolhido o Borussia Dortmund como sua nova casa O contrato deve ser de 4 temporadas A diretoria do Timão aguarda uma proposta oficial na próxima semana E a multa dele é de 50 milhões de euros Mas é óbvio que se chegar com 30 milhões, por aí, vai levar A vontade do Pedrinho deve falar mais alto E eu creio que tenha sido uma boa escolha do Pedrinho Já que o Borussia Dortmund vem fazendo uma boa temporada Ele vai encaixar muito bem na equipe Se não como titular, entrando sempre no segundo tempo Imagina, Pedrinho aponta mais com as coisas em outras Você é louco, filho E o próximo jogador que também deve jogar na Europa ano que vem É Pedro Guilherme, centroavante do Fluminense E desde o meio do ano, todo mundo sabe que o Real Madrid vem sondando ali o Pedro Fazendo investidas, conversando com o dirigente do Fluminense Porém, o negócio acabou não acontecendo na época Por conta da lesão sofrida por ele Mas parece que após a recuperação de Pedro Ele irá vestir a camisa merengue A multa recisória do menino é de 50 milhões de euros E parece também que o Fluminense aceitaria algo em torno de 21 milhões de euros Para liberar o atleta E eu acho que se realmente o Pedro for para o Real Madrid Bota o Benzema no banco Sei não, enfim, abre o olho aí, Benzema Você é louco? E agora o próximo craque que deve deixar o futebol brasileiro E vai rumo à Europa É Everton Cebolinha do Grêmio Segundo informações de jornais ingleses O Manchester United monitora o jogador do tricolor gaúcho E da seleção também Os diabos vermelhos estudam fazer uma proposta Em torno de 30 milhões de libras Mas parece que a vontade do Cebolinha É de jogar no rival O Manchester City Ele chegou até a dizer que estava com seu WhatsApp Aberto para Pepe Guardiola Imagina só uma conversa do Guardiola com Everton Cebolinha Mano, seria sensacional, filho Demais Mas e aí, torcedor? Aonde vocês preferem ver o Everton Cebolinha? No lado azul da cidade Ou no lado vermelho de Manchester? Comenta aí embaixo, filho Eu tô bem tecido Eu acho que ele se deve melhor no City Mas o Manchester não é nada mal também Olha, mano, olha o nível O cara pode escolher jogar no Manchester City Ou no Manchester United Você é louco? Quem é eu? E o quarto jogador Crack de bola Que pode deixar o futebol brasileiro E abrir suas asias E voar para a Europa É Andrei do Vasco Segundo o jornal Lance Clubs de Portugal Estariam na briga pelo menino Que dificilmente permanecerá no Vasco Já que o presidente Alexandre Gopelo Opa, opa Alexandre Campelo Conta com uma entrada de 40 milhões Em vendas Para aliviar um pouquinho O cofre do clube Andrei fez um ótimo campeonato brasileiro E se eu fosse ele Esperaria surgir Alguma proposta da Inglaterra Eu acho que o estilo de jogo do menino Se encaixa mais na Premier League Do que na Liga de Portugal, né, velho Eu particularmente não sei Aonde ele prefere jogar Mas a Premier League É muito mais campeonato, hein, filho Então segue a dica E por fim Temos um craque Que já está certo na Europa Lucas Paquetar Atualmente jogador do Milan E ex-jogador do Flamengo O negócio foi fechado em 35 milhões de euros Mais bônus por desempenho Foi uma ótima venda do Flamengo E um ótimo negócio também do Milan E também foi ótimo para o Lucas Paquetar E agora ele pode desenvolver o seu futebol Lá na Europa Ele provavelmente terá chances Como titular da equipe Óbvio que ele já não vai chegar Vestindo a camisa dela Aquela história toda E ele tem tudo para brilhar na Europa Em 2019 Talento não falta Então, boa garoto E galera, é óbvio que a maioria Desses negócios ainda não são certos São especulações Mas que tem muita chance De virar realidade Já que os times lá da Europa Lá de fora Tem muito mais poderio financeiro Do que os times do Brasil Então se chegar mesmo A proposta Provavelmente Todos esses jogadores citados No vídeo vão sair Tirando o Lucas Paquetar Que já foi, né? Esse daí já foi O resto ainda tem Uma chancezinha De permanecer no Brasil Eu queria que eles permanecessem Mas eu também fico muito feliz Por todos eles Conseguirem uma chance na Europa, mano De voar De colar na carreira São todos grandes jogadores Eu tenho certeza Que vão fazer Muito sucesso Ainda no futebol mundial Boa sorte aí Para todos vocês, hein? E se vocês curtiram O vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like Mano, estoura o like aí embaixo É muito importante para a gente Se inscreva no canal Para a gente bater Os dois mil inscritos Até o final do ano E ainda tenho fé Que isso vai acontecer Ative o sininho também Para você não perder nenhum vídeo Não ficar por fora de nada Aqui no canal Tem três vídeos por semana Então é um vídeo A dessa E se você quer comprar A camisa do seu time de coração Ou se você quer dar de presente Para alguém Se você quer receber de presente Mostra para o seu pai Mano Eu tenho certeza Que você e seus familiares Vão amar os preços da loja Porque os preços São muito baixos mesmo, mano Camisa de time de futebol Só camisa top Então passa lá Foot Outlet no Instagram Por hoje é isso Fernando de Brasil Francesco É nóis Fui